Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão, paixão Sai, 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 quando bem quer Traz uma praga que me afaga a pele Crescer no ar, pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor, para ser um serviçal De um samurai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai